Hoje o nosso programa Pantão de Respostas é especial, é uma homenagem ao nosso querido Oswaldo de Castro que acaba de desencarnar. Nos deixa e nos deixará sempre com muitas saudades dessa figura excepcional. Dona Nina, como conheceu o doutor Oswaldo de Castro? Bom, quando nós entramos na doutrina espírita, tínhamos também muita ligação com o seu Gonçalves, o dirigente da casa transitória. E o Oswaldo de Castro trabalhava lá como médico, atendia na casa transitória todas as semanas, com muito carinho, a todas as pessoas que o procuravam. Então ele tinha filas imensas de enfermos. Foi aí que nós conhecemos o doutor Oswaldo. Qual a ligação do doutor Oswaldo com a doutrina espírita? Doutor Oswaldo de Castro era um espírita realmente consciente das suas tarefas de espírita cristã. Qual a ligação do doutor Oswaldo com Chico Xavier? Oswaldo, já casado, dentista, cirurgião dentista, mas ele era um estudioso, ele era uma criatura que não transparecia toda a bagagem que ele tinha de cultura, tanto médica quanto espiritual. Então manifestou desejo de ser médico. Foi aprovado na faculdade de Uberaba e se instalou já com a família Terezinha de Castro, que pouca gente sabe que sua esposa chamava-se Mariana. Não Terezinha, mas não gostando do nome Mariana, ela adotou chamar-se Terezinha. E vai Terezinha e Max, já o filho de doutor Oswaldo, ele vai estudar medicina em Uberaba, já espírita. Então ligou-se, procurou Chico Xavier para as tarefas espíritas, no caso a comunhão espírita cristã. Então a sua tarefa com Chico Xavier era semanalmente, porque ele frequentava ele, a Terezinha, as desobsessões de Chico Xavier. Doutor Oswaldo de Castro era muito ligado às tarefas de Chico. Qual o compromisso do doutor Oswaldo com o Centro Espírita União? Bom, o compromisso, nós visitando Chico e no conhecimento espírita, nós também nos ligamos a esta família. Então este conhecimento, e que Chico também que nos unia aos dois, sabia desta nossa ligação. Então este compromisso entre a nossa família e o Chico, e a nossa família e doutor Oswaldo, começou exatamente dentro do início da doutrina, mas depois foi se estendendo aos compromissos mais sérios. Quando o doutor Oswaldo sentiu necessidade de trabalhar e houve um desligamento da casa transitória, ele já, residente em São Paulo, terminado o seu curso de medicina, foi brilhante o seu curso de medicina em Oberaba, mas quando terminou, ele volta a São Paulo, que era realmente sua residência e o seu consultório. Já cirurgião dentista e médico, ele defendeu teses que até hoje se usam no processo de cirurgia da beleza facial e das necessidades tão grandes que a medicina aprovava. Ele tornou-se um cirurgião conhecidíssimo por causa das suas tarefas e do seu trabalho na medicina. E doutor Oswaldo fica sem uma ligação maior espírita. Então, ele pergunta ao Chico se ele poderia frequentar o nosso grupo espírita. Ainda era um grupo em formação. Chico Xavier diz a ele, Oswaldo, o Centro Espírita União já está formado no mundo espiritual e tem uma ligação muito grande espiritualmente falando. Você pode frequentá-lo sem temor nenhum. E aí, doutor Oswaldo, se liga à nossa Casa Espírita. Quando o Centro Espírita União é fundado, então ele foi escolhido para fazer parte da diretoria. Ele começou conosco sendo já diretor da nossa Casa Espírita do Céu. E ele sempre foi uma pessoa realmente muito ligada à Casa Espírita e às tarefas espíritas do Centro Espírita União. A senhora poderia relatar algo importante que lembra doutor Oswaldo, Chico Xavier e família Galvez? Tudo era importante entre nós, porque ele tinha um respeito profundo. Com toda a ligação que ele tinha com Chico, ele nunca abusou de maneira nenhuma as estadias de Chico Xavier aqui em São Paulo. Realmente ele era uma pessoa discretíssima. Então, ele não telefonava, não importunava e não me comprometia realmente a família com aquela ligação que ele tinha com o Chico. Ele procurava respeitar profundamente a ligação de Chico Xavier com a família Galvez. Assim como nós respeitávamos sempre aquela ligação que ele tinha com Chico Xavier. Ele foi muito importante na relação com o Chico Xavier, porque ele foi um dos médicos que operaram o Chico em São Paulo. Quando o Chico o procurou para fazer a cirurgia em São Paulo, foi ele o encarregado de escolher os outros cirurgiões. Aquele que iria operar a próstata ou que iria operar a hérnia. Então, como ele era um médico realmente já com grande experiência e conceituado, o Chico entregou-se nas mãos de doutor Oswaldo. Então, a família Galvez, que foi o que deu toda a cobertura ao Chico, ao hospital, a idas e vindas, e ele a cobertura naturalmente de cirurgia, de cuidados médicos, foi assim que nós estávamos envolvidos numa família só. Então, a ligação era muito profunda. E doutor Oswaldo tinha realmente uma descrição tão grande que pouca gente sabia a importância que ele tinha nesta ligação com Chico Xavier. se não teria explorado muito mais, doutor Oswaldo, neste sentido de ligação com o doutor Oswaldo. Nós fomos, por exemplo, ao Palácio Bandeira, antes tivemos tomando um cafezinho, como foi o convite de Laudo Natelli Filho, através de doutor Oswaldo a Chico Xavier. Então, esta discreção que havia, quando era necessária, Chico era muito discreto, levava o convite ao Chico. Se Chico dissesse não, era não, terminava. Havia respeito, que era o mais importante, respeito profundo entre a família Galvez, a nossa ligação com Chico Xavier, e a ligação dele, que havia de muito antes, com Chico Xavier em Uberaba. Aqui, por exemplo, você perguntou se há fatos importantes. Chico presenciava, o Chico, ele ia nas desobsessões do Centro Espírito União, aqui em São Paulo, que doutor Oswaldo sempre as dirigiu desde a sua fundação. Ele fundou o grupo de desobsessão. Ele era esclarecedor. Vocês imaginam? Ele esclarecia os espíritos que Chico Xavier recebia. Nós estávamos presentes. Imaginem a ligação tão bonita que havia. E Chico tinha profundo respeito por doutor Oswaldo também. Então, essa ligação foi muito bonita e muito respeituosa por todos nós. Dona Nina, na medicina, doutor Oswaldo era muito afim da homeopatia, não é? Foi. Era realmente um estudioso da homeopatia. E ele a receitava com profundo gabarito. Profundo gabarito. Nós mesmos fomos muitas vezes tratados aqui a família Galves com as receitas de doutor Oswaldo. Depois, ele ligou-se também muito ao nosso filho através da homeopatia, que o meu filho também é um médico homeopata. E ele também tinha muita ligação com o José Francisco, nosso filho, porque havia profundo respeito dentro da medicina com ele. era realmente um espírito equilibrado, muito equilibrado, muito sensato, profundo conhecedor da doutrina e que havia muito respeito entre nós. Que mensagem a senhora deixa em homenagem a esse espírito que tão bem viveu no plano terrestre? A homenagem que eu deixo é aquela que eu diria que quando se uniu esta ligação aqui no planeta terrestre, ela já vinha de muito antes. Sem dúvida, nós éramos espíritos ligados. Doutor Oswaldo de Castro, na minha cirurgia, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de abdômen e ele também ajudou porque aproveitei dos partos se eu precisava levantar a bexiga e ele estava presente. Quando o obstáculo que me operou, o médico, viu ele se despedir de mim antes da cirurgia, ele me deu um beijo na testa, antes que eu adormecesse. Eu lembro dos olhos do cirurgião tão grande, quando ele viu essa ligação tão pura e tão bonita, de pensar assim, qual será a ligação deste colega meu com esta cliente? Era uma ligação bonita, uma ligação de respeito, tanto ele por nós, como nós por ele. Doutor Oswaldo deixa uma saudade gostosa, uma saudade tranquila, sem atritos, com profundo conhecimento. Nós aprendemos muito com ele, porque ele era sensato, respeituoso, tranquilo. Então, essa tranquilidade me deu, na minha ligação mediúnica nos trabalhos de desobsessão, muito, muita tranquilidade para o meu trabalho mediúnico. Eu recebia com tranquilidade, porque sabia que ali havia uma pessoa encarnada que me dava cobertura profunda e um espírito profundo. Ele e sua esposa fizeram parte desse trabalho durante muitos anos. Doutor Oswaldo nunca deixou o trabalho, a não ser quando se retiraram da vida mais tranquila, porque já não conseguiam, através da idade, fazer as desobsessões e aquele trabalho mediúnico. Depois, ele nos tranquilizou em todos os trabalhos do centro e nós devemos a ele profunda gratidão pessoal e mediúnica, sem dúvida nenhuma. Em doutor Oswaldo, eu senti uma tranquilidade para trabalhar como médium, uma tranquilidade para ter na doutrina espírita a cobertura de uma pessoa como ele. E Chico me ensinou também que doutor Oswaldo tinha uma ligação profunda conosco com a família Galvis. Então, todos nós devemos a ele muito. Esta homenagem de hoje, ela é pequena, ela será eterna. eu espero mostrar a vocês alguns dos trabalhos que doutor Oswaldo teve no União. Então, acompanhe o nosso site que nós vamos divulgar trabalhos lindos com ele. Até a próxima semana e será muito em breve. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto